Alex, Dias Ribeiro e Bárbara são membros de uma igreja maravilhosa em São Paulo, a Igreja Batista do Morumbi, fundada por meu saudoso amigo, um dos fundadores, Ari Veloso. Ari Veloso, eu o admirava muito por duas razões. Primeiro, pela firmeza, convicção do que cria, não negociava fé. E também pelo bom humor, muito bem humorado. Ari foi fazer um transplante de coração e foi fazer nos Estados Unidos, e eu e Ari Ovaldo perguntamos, por que não faz aqui em São Paulo? E ele disse, porque eu sou palmeirense, eu tenho medo que me coloque o coração de um corintiano. Esse era Ari Veloso, um dos homens que fundaram também o Vencedores por Cristo. Hoje é pastoreada por um amigo que data dos anos 1960 aqui em Recife, Lisânias. Meu grande amigo, levem o meu abraço para ele. Portanto, vocês estão em casa, Alex. A palavra é sua, que Deus te use para o louvor do seu nome. Obrigado. Ai, assim vocês me matam. Esse hino é o meu favorito. Eu quase derreti aqui. Porque isso é a cara do meu relacionamento com Deus. A fidelidade dele me constrange ao ponto de me deixar emocionado. O piloto não podia ser muito sentimental, não. Mas, quando eu falo das coisas de Deus, eu às vezes choro, que nem um bobão. É o que eu estava fazendo aqui agora, enquanto vocês cantavam. Olhando a cara de vocês, olhando para mim, essa multidão toda, é muito bonito. Eu fico imaginando como é que vai ser lá no céu. Isso aqui, para mim, é uma preliminar do céu. Nos anos 90, logo no início, eu fui convidado a participar de uma reunião de líderes do mundo inteiro. Para planejar algo estratégico para alcançar o mundo para Cristo. Na virada do século. Nós estávamos há 10 anos do ano 2000, que é um marco histórico. E foi uma reunião muito legal lá em Jerusalém, com irmãos do mundo inteiro. E eu fiquei mais uns 4 ou 5 dias, e eu fui fazer um tour pela cidade. E tinha um guia turístico, que ele pilotava o ônibus, e ele mesmo era o Cicerone. E ele ia explicando tudo para a gente. Então, nós estávamos fazendo uma viagem grande, de Massada até Cafarnaum. E ali a gente estava atravessando o deserto, não tinha muita coisa para ele mostrar para a gente. E ele começou a contar uma história. E ele disse que teve um desastre de ônibus, que morreu todo mundo que estava no ônibus. E foi todo mundo para o inferno, menos o motorista e o rabino. E os dois chegaram lá no céu e tiveram que ficar em uma sala de espera. E o processo de admissão estava enrolado, porque era o anjo estagiário. Ele estava enrolado com o computador. Vocês podem imaginar a tensão, né? Vai que o nome não está na lista. Quando eles já tinham ruído todas as unhas, o anjo entra meio atrapalhado e falou, pode entrar o motorista. Aí o rabino ficou bravo, virou para o anjo. Ô anjo, vem cá. Você não tem educação, não? Aí o anjo, por quê? Rabino. Ele falou, por quê? Eu invisto a minha vida toda na causa do mestre lá embaixo. Na hora de entrar aqui no céu, você manda entrar na minha frente um motorista de ônibus. maluco. Foi ele que matou aquela gente toda lá embaixo, do jeito que ele dirigia. Aí o anjo falou, não, sabe o que é, Rabino? É que quando o senhor pregava lá na sinagoga, metade do pessoal dormia no seu sermão. Mas esse homem, toda vez que ele dirigia o ônibus, todo mundo orava, que era uma beleza. E hoje vocês vão ver aqui uma conversa de motorista, de um piloto de carro de corrida, que é muito mais pirado que motorista de ônibus. Dom Alexandre é um cabra corajoso. Vou me chamar para falar aqui, para a congregação dele. Então aperta o simples aí, que nós vamos conversar um bocado aqui. Não vai ser um sermão, porque a ideia é um testemunho. Só que Deus fez tanta coisa da minha vida, que tem história que não acaba mais. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível, para ver se a gente dá conta de terminar isso antes das quatro da tarde. Vamos lá. Bom, quando eu era pequeno, desde a mais tenra idade, sempre me fascinaram as máquinas. Caminhão, automóvel, avião, barco, qualquer coisa que tinha motor, era comigo mesmo. Eu adorava o cheiro da gasolina. Naquela época a gasolina era importada e cheirava muito bem. Eu me lembro que tinha um motor que tocava um gerador que produzia luz para o hospital do meu pai, lá no interior de Goiás, fim do mundo, uma cidade chamada Séris. Eu gostava de ir lá escondido, tirava a tampa do tanque e ficava dando uma cheirada na gasolina. E o cheiro do diesel que saía no escape dos caminhões me fazia correr atrás dos caminhões. Nós subia para cheirar aquela fumaça maravilhosa, aquele perfume lindo. E se você me perguntasse naquela época o que eu ia ser quando crescesse, eu falava, vou ser motorista de caminhão. Motorista de caminhão naquela época era o cara que sabia tudo das máquinas, né? Meu pai não sabia nada, às vezes viajar o carro quebrava, a gente ficava na estrada, as estradas eram precárias, os carros não aguentavam a falta de asfalto. E às vezes a gente ficava quebrado até para parecer um motorista de caminhão, sempre dava um jeito de fazer o carro andar, então ele era o meu herói. Depois eu comecei a dizer que eu seria construtor de caminhões. E assim eu fui sonhando, sonhando, meu pai foi para Brasília, movido por um espírito missionário e pioneiro, ele foi o primeiro médico a chegar em Brasília. E lá a gente viu aquela terra sair, aquela cidade brotar do chão, do sonho de um presidente Juscelino que fez a cabeça do meu pai, foi para lá. E ali, finalmente a cidade ficou pronta em três anos, um recorde extraordinário. E teve uma festa de arromba para inaugurar a Brasília, uma festa que durou uma semana. E tinham várias atrações, coisas que eu nunca tinha visto na vida, a maior delas foi a corrida de automóvel. Aí eu fiquei fascinado, quando eu crescer eu vou ser piloto. Foi assim, amor à primeira vida. Eu mudei de ser motorista de caminhão para ser piloto de carro de corrida. Foi uma paixão avassaladora. E eu comecei a sonhar e a planejar como é que eu ia fazer para ser piloto. Então eu procurei me informar tudo sobre o assunto. Então eu devorava minhas bíblias naquela época, era auto-esporte, quatro rodas e mecânica popular. E eu entrava em toda a oficina e perguntava como é que era. Eu resolvi desenvolver tudo sobre o automóvel, aprendi a dirigir sozinho, só de olhar o velho guiar. Um dia o Oldsmobile estava dando sopa lá, e eu fui lá, passei a mão nele, saí para dar uma voltinha. Só que eu era tão pequeno que, para alcançar o pedal do acelerador, eu tinha que chegar para a ponta do banco, aí o volantão ficava aqui nivelado com a minha orelha. Com aquele braço, eu pegava ele lá, e aqui eu esticava o pescoço para ver por cima do painel. Saí, dei uma volta, em volta do hospital, uma beleza. No problem. O problema é que eu me metia para ele na garagem. Aí errei, pô, um tantinho assim. Mas as casas naquela época eram de madeira, quase que a casa caiu quando eu bati na quina da garagem, e a casa caiu para mim. Minha mãe ficou uma arara comigo, me caçou a minha festa de aniversário de 10 anos, e outras punições. Mas eu aprendi cedo, autodidata do automobilismo, e aí eu fui. Mas nessa corrida de automóvel, que teve meses depois, na inauguração de Brasília, eu fiquei louco, falei, vou ser piloto. Aí comecei a correr de autorama, de carrinho de rolimã, de bicicleta, qualquer coisa que tinha corrida, se movia, era comigo mesmo, em rodas. Então, qualquer ladeirinha, os quatro rolimãs, já era o meu primeiro automóvel, construído por mim mesmo. E ali eu me imaginava em Mônaco, Monza, e aí eu estudava as teorias de pontos de freada, tangência e tudo, e já fui estudando, estudando, até que eu adquiri tanto conhecimento que eu cheguei à conclusão que o senhor era impossível. Aí, sendo impossível para mim, eu já tinha tido minha experiência de aceitar a Cristo como Salvador, com oito anos, quase nove, e sabia que Deus não estava longe lá no céu, sem se importar comigo, como dizia a música dos vencedores, né? E eu falei, só Deus pode me ajudar aqui, porque humanamente falando, eu não teria condições econômicas de ter um carro de corrida. e pedi para Deus que me desse um carro de corrida. Tive uma conversa muito séria com ele, falei, chefes, a menos que o senhor viabilize a minha carreira, eu não tenho a mínima condição de correr. Mas se o senhor me ajudar a viabilizar, eu prometo que eu vou ser um pregador do evangelho nos quatro cantos do mundo, usando essa plataforma de corrida de automóvel. Foi um pacto que eu fiz com ele no culto da fogueira, lá no acampamento Palavra da Vida, quando eu tinha 18 anos, e vi que não dava mais. Eu fiquei sonhando dos 11 até os 18, me planejando. Eu sabia tudo como é que seria, mas eu não dava. Aí Deus respondeu a minha... Ah, e fiz esse pacto e pus a fé em ação. Produzi uma ficha técnica do carro que eu queria, tinha que ser uma berlineta, Interlagos, com motor mil, câmbio de cinco marchas, rodas largas, suspensão rebaixada, carburadores Weber, quatro importados, tinha que ser vermelha. E Deus respondeu a minha oração. Não saiu do jeitinho que eu encomendei, não, mas Deus orquestrou uma série de circunstâncias que na época eu não entendi. Meu pai teve um acidente, quase morreu, com o fusquinha dele quando ia para o hospital. Ficou entre a vida e a morte, ficou seis meses no estaleiro até se recuperar todo. A família estava estressada por causa disso, mas nesse momento eu comecei a andar com a turma do Autorama que estava começando a querer se meter em automóvel. Vimos uma reportagem na Autosport que diz que precisa-se de uma lima para envenenar um DKV. A lima nós tínhamos, o DKV, a mãe do Zeca tinha comprado uma Vemaguete pracinha, tipo standard. Nós convencemos a dona Luz a deixar a gente dar uma mexida no motor do DKV dela. E desmontamos o motor, fizemos e acontecemos. E essa pracinha virou capeta na mão do Zeca nos pegas noturnos de Brasília. Ela andava mais que qualquer outro automóvel. Nós sentimos muito orgulho da nossa preparação. E aí começamos a montar uma oficina de fundo de quintal na garagem da casa da dona Luz. Quando nós fomos construir, e o budget, o orçamento nosso era zero, e nós estávamos pensando em construir uns cavaletes para pôr o carro em cima, para a gente trabalhar embaixo, de madeira. E era muito difícil. Quando nós estávamos mexendo ali, o Eladio, um outro dessa turma dos quatro mosqueteiros, falou, meu pai tinha uma oficina em São Paulo que fechou e tinha lá esses cavaletes. Eu vou falar com ele. Ele deixou a gente ir para São Paulo e trazer tudo o que tinha lá. E tinha todas as ferramentas que você pode imaginar para você montar e desmontar um Volkswagen. E aí a gente falou, puxa, agora nós estamos com a faca e o queijo na mão. O destino só riu para nós. Eles falavam que era o destino. Eu achei que era Deus, eu tinha certeza. Era Deus movendo os pauzinhos. Agora nós tínhamos ferramenta, tínhamos uma oficina precária, mas tinha no fundo de quintal e faltava para a gente um carro. E aquele Fusca que meu pai tinha batido estava jogado em um canto lá. As companhias de seguro tinham considerado o sinistro perda total. Para arrumar aquele era mais caro do que comprar um outro novo. E meu pai foi lá pedir para ele, pai, você não quer me dar o que sobrou do Fusca? Ele ficou meio cabreiro. O que você vai fazer com isso? Ah, vou arrumar ele para ter um carrinho para ir para a escola e tal. E ele me deu o que sobrou do Fusca. E aí nós jogamos uma carroceria fora porque não tinha o que fazer, era perda total mesmo. Desentortamos o chassi. Tivemos acesso ao ferro velho da Desbrave, a revendedora Volkswagen da época. E garimpando esse ferro velho nós montamos um eixo dianteiro e tal. Até um dia ficou pronto as quatro rodas e o chassi sem a carroceria e nós saímos para dar uma volta. Pusemos um cinto de segurança para não cair no banco. A coluna de direção que no Fusca é apoiada na carroceria, como ele não tinha a carroceria, era apoiado no colo. Você podia fazer assim com o volante. E andava, mas andava muito. Nós nunca tínhamos andado em nada tão rápido até então, porque não tinha o peso da carroceria, dos vidros, de tudo, da parte pesada. Nós entravamos na corrida com esse chassi aqui, nós vamos matar os caras. Aí pegamos um regulamento, estudamos, estudamos, estudamos e construímos uma coisa mais esquisita que vocês podem imaginar. E entramos na corrida, 500 quilômetros de Brasília. Quando aparecemos na pista com aquilo, o público quase morreu de rir. O carro ganhou logo muitos apelidos. um deles era objeto não identificado. A largada foi por sorteio e nós fomos largados com, fomos sorteados com o último, o último lugar. Daí me lembrei, os últimos serão os primeiros. É hoje. E não deu antes. Depois de seis horas de corridas e muitos percalços, a gente chegou em segundo lugar, correndo contra Alfas, Porsches, Renaults e todos os carros brasileiros que correram naquela época. Foi, assim, um sucesso tremendo. Rádio, jornal, televisão. Nós fomos projetados do zero a mil em um fim de semana. E esse foi um grande milagre que Deus fez. Daí para frente, a nossa oficininha de fundo de quintal, que ninguém tinha coragem de entregar um automóvel na mão de quatro garotos com menos de 18 anos. Eu era o único que tinha 18 anos naquela época. Nossa reputação não era muito boa porque um japonês levou uma Kombi lá para fazer um complicado serviço de câmbio, mas apanhamos desse câmbio quase uma semana. E quando o japonês já estava histérico, ele precisava dar Kombi para trabalhar, nós falamos, pode deixar que hoje ela fica pronta. E trabalhou até 10 horas da noite. Quando entrei na garagem, que ficou pronta, quando entrei nela, que engatei a ré para sair, a Kombi foi para frente. ela ficou com quatro marchas para trás e uma para frente. Isso queimou o filme da gente, a reputação nossa. Isso queimou o nosso filme com o público. Mas, com o sucesso do carrinho lá, a coisa inverteu. Aí nós tivemos que montar uma empresa, fomos emancipados, alugamos um galpão na Asa Norte e começamos a trabalhar que nem uns leões lá. E tudo que a gente ganhava na oficina, a gente torrava nas corridas e com isso nós corremos o Brasil inteiro. Foi um tempo de muito trabalho, muito esforço, mas para nós não tinha problema. A gente estava fazendo o que queria, então não existe nada melhor do que você estar no centro daquilo que você foi projetado para ser. E eu creio que Deus fez isso, me projetou para isso. Depois eu descobri um verso que fala que ele efetou em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, foi um plano divino, foi fantástico. mas depois de muito morro em ponta de faca o grande sucesso foi o da estreia. Depois nós nunca conseguimos superar aquela meta. O máximo que a gente chegava era segundo, terceiro, mas já era bom demais correr com uma lepra daquela entre os carros importados. E eu tive uma segunda experiência. Eu tive uma experiência aí com o Espírito Santo que transformou a minha vida. De repente, a experiência foi como se eu estivesse, eu estava em uma reunião, em uma vigília de oração, batistão, clandestinamente, estava orando com a turma do RTT. E lá, quando desceu o Espírito Santo sobre todo mundo, a sensação que eu tive foi que tinham me ligado no 220, assim, mas o mais legal não foi o que aconteceu na hora, foi o que aconteceu em seguida. Eu comecei a ler a Bíblia, antes eu lia uma página e dormia. Se eu tivesse qualquer insônia, uma página da Bíblia fazia eu dormir, que era uma beleza. Mas depois eu comecei a ter uma fome tremenda pela palavra de Deus e não só de ler, mas também de entender e de pôr em prática um monte de coisa. E uma das primeiras experiências foi busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando eu pus isso em prática, Deus escancarou as portas do céu em termos de bênção por cima da gente eu pude progredir de uma forma extraordinária no automobilismo, acabei subindo de categoria, fui subindo, fui campeão brasileiro, número um no ranking dos pilotos brasileiros em atividade no Brasil, em 73, fui para a Europa e lá na Europa eu corri durante sete anos e cheguei até a Fórmula 1, que é o topo do automobilismo mundial. E não só isso, dessa oficininha de fundo de quintal saíram também outros dois pilotos para a Fórmula 1. Uma oficininha que era não tinha a mínima condição técnica de enfrentar as fábricas, os corredores ricos que podiam importar carros e gente correndo com aquilo lá. Foi uma história assim impossível para os homens, mas possível para Deus. Eu queria passar um videozinho aqui, Ariel está com ele no gatilho ali, uma reportagem que a Globo fez que fala um pouco sobre essa oficina, a Turma da Câmbia e o fantástico Patinho Feio que vai virar cinema. Vamos lá. Pois é, agora vamos falar do Patinho Feio. O Patinho Feio, o Patinho Feio mais famoso do mundo, saiu de um ponto de fatas, um personagem triste e no fim da história acabou se descobrindo que ele era um belo cisne. Agora, o que isso aí tem a ver com esporte, minha filha? O quê? Ó, vou te falar, tem a ver que o Patinho Feio brasileiro é na verdade um carro de corrida da década de 60. É vermelho como uma Ferrari. Tá, tudo bem. Não é tão bonito assim como uma Ferrari, vai, mas é o showdown de muitos pilotos, viu? Inclusive de um tricampeão mundial de Fórmula 1. Show de bola, vamos ver então. Feio era pouco. Quando eu vi a primeira vez eu falei, nossa, mas é isso aí que eles vão correr. Ganhou até um apelido. Só o nome, Patinho Feio, já diz tudo, né? O Patinho Feio é de 1967. O painel e o volante entregam a idade. Carro de corrida das antigas. Mas nem tudo está como antes. Ele tinha assim quatro faróis de milha em cima dos paralamas janteiros, ele parecia um gafanhoto. Hoje tem rodas esportivas, aerofólio, pintura impecável. Ninguém diz que foi construído com o que deu para aproveitar de um Fusca batido. E meu pai teve esse baita acidente com o Fusca, quase morreu. E aí eu fui lá e pedi, pai, você não quer me dar um jogador do Fusca? Tudo porque quatro jovens estudantes apaixonados por automobilismo queriam participar de uma corrida. Zeca, Jean Luiz, Eládio e Alex montaram um carro numa oficina improvisada. Na verdade, na garagem da mãe do Zeca. Eles tinham menos de 20 anos de idade, mas já entendiam de mecânica. O carro foi feito em apenas três semanas. Nós fomos juntando peças, foi uma chapa daqui, um cano dali, a gente foi fazendo, refazendo e desfazia. Ficou pronto exatamente no dia da corrida, os 500 quilômetros de Brasília em 1967. Uma prova disputada nas ruas largas da capital federal. O patinho feio saiu da garagem direto para o grid de largada. Esse carro, quando ele apareceu na pista, o público quase morreu de rir, porque ele era muito feio. Apesar da aparência esquisita, o carro cumpria todas as exigências dos organizadores da prova. Naquela época, o regulamento era mais frouxo. Você podia chegar com uma coisa dessa e correr contra uma Alfa e um Porsche. Hoje, o regulamento não permitiria isso. O patinho feio largou em último e não teve sorte. É que as posições do grid foram definidas por sorteio. Saiu em 33º. Se ele desse uma volta, nós vamos estar muito felizes com o carro. Mas aí, aconteceu o que ninguém esperava. Depois de 6 horas de prova, cruzou a linha de chegada na segunda posição. O resultado mudou a vida dos quatro amigos. Dali em diante, eles só queriam saber de continuar correndo. No ano seguinte, em 1968, participaram dos mil quilômetros de Brasília. Aquele carro estranho no grid chamou a atenção de um piloto que ainda seria bicampeão mundial de Fórmula 1. Emerson Fittipaldi já foi adversário do Patinho Feio. Ele pesava muito pouco, andava muito rápido. Eu pensava, mas como é que esse carro está andando tão rápido? Junto com protótipos muito mais sofisticados, mais bem elaborados, mais bem trabalhados. O Patinho Feio era a prova de que aqueles garotos tinham um futuro no automobilismo. Criaram uma empresa, viraram a equipe campo. Nós sentimos os próprios construtores, pilotos de verdade, e isso para nós foi a glória. Aqui que eu senti que eu gostava da graxa mesmo. Piquet também chegou a pilotar o Patinho Feio. É ele dentro do carro nesta foto. Só cinco anos depois de ser construído, o Patinho Feio finalmente venceria uma corrida com o Piquet no volante. Eu tanto que trabalhei para a Câmbia, como mecânico, como montava no motocicleta também, como corri de carro pela equipe Câmbia e como corri no Patinho Feio também. Era uma oficina movimentada. Virou ponto de encontro, um passatempo para vários garotos que moravam em Brasília na época. Um deles já era fã de automobilismo bem antes de virar narrador. Carlos Eduardo dos Santos, Galvão Bueno, também aparecia por lá de vez em quando. fui levado por um amigo em comum e quando eu dei por mim, estava com a lixa, lixando o cabeçote do que viria a ser o bravo motor do Patinho Feio. A equipe Câmbia acabou nos anos 70 e o carro de corrida que marcou época passou um bom tempo parado numa garagem. Depois de todos esses anos, o Patinho Feio voltou a acelerar. Aqui a história desse carro de corrida vai virar filme e ele mostrou que ainda anda como nos velhos tempos. 45 anos depois, o Patinho Feio e os quatro amigos vão participar de um documentário. Você pega quatro garotos que é mal terminar o segundo grau e construindo um carro no fundo de quintal. Isso é cinema. Algumas cenas já estão sendo gravadas. Depois de 45 anos, eu vi o carro na mesma linha de chegada e na mesma linha de largada e foi uma grande emoção novamente, como se fosse no primeiro dia da corrida dele. Patinho Feio e se preze um dia tem que virar cista ou então artista de cinema. Deus não é fraco, não. Porque essa é uma história que ainda bem que vão fazer o filme, senão os meus netos não iam acreditar que isso aconteceu. mas o que sobrou disso tudo, o mais importante de tudo é que quando eu fui campeão brasileiro um jornalista do JB me procurou e falou Alex, o redator-chefe quer que eu faça uma matéria sobre o porquê desse Cristo salvo. Só que eu não manjo nada disso, dá para você escrever para mim? Aí eu falei tá bom, me dá um tempo. Aí eu falei com o pastor Enéas Tonini que era meu mentor na época e juntos nós escrevemos a quatro mãos uma matéria explicando o porquê do Cristo salvo. As quatro leis espirituais, o plano da salvação através de Jesus Cristo e para nossa surpresa aquilo foi publicado numa quarta página do JB de domingo um jornal que era lido por 400 mil leitores na sua edição de domingo e aí eu me toquei que eu tinha pregado para 450 mil pessoas de um púlpito móvel que andava a mais de 200 por hora. Então eu falei nossa, caiu a ficha. E essa foi a visão que Deus me deu que é possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. E aí o Cristo salvo que era miudinho foi crescendo, 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 crescendo e eu cheguei a alugar umas faixas em Mônaco, em Silverstone no GP de Fórmula 1 onde o ídolo Cristo era do meu tamanho. Por isso, imagina o tamanho da letra e aquilo foi mostrado via satélite para o mundo inteiro e o esporte passou a minha maneira, de ser a minha maneira de falar de Cristo. Não sei se era mais eficiente, mas era mais rápido, 200 por hora. A turma falava assim, lá vinha, ele já era. Então, se eu escrevesse no carro porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no higiênico para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, não daria para ler a mais de 200 por hora. Mas Cristo Salve é o resumo de toda a mensagem cristã e foi assim que eu fiquei conhecido no mundo inteiro. O Alex, Cristo Salve. Amém. 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 E Deus me levou em cinco copas do mundo com os atletas da seleção brasileira e através disso a gente viu no dia não sei quanto de julho de 2002 em Okohama o Brasil ser pentacampeão mundial e três atletas se ajoelharam no centro do gramado para agradecer a Deus e quando eles levantaram depois de se ajoelharem para orar a TV deu um zoom no peito deles estava escrita a mensagem Jesus loves you Jesus ama você e eles estavam usando aquela camiseta porque eu criei eu logo levei as camisetas e convenci eles a usarem e quando eu vi aquilo no telão de Okohama eu falei chefe pode me levar porque eu já cumpri a minha missão secreta que era de alguma maneira estar metido em alguma coisa que falasse do amor de Deus através de Jesus para o maior número de pessoas que alguém já falou durante toda a história da humanidade e aquele foi o dia três bilhões de pessoas viram essa mensagem através da televisão via satélite no mundo inteiro o chefe não me levou e eu ainda estou aí mas eu queria passar um vídeo rapidinho dessa história da segunda carreira e com isso nós encerramos e depois eu quero fazer uma breve meditação para você entender o que isso tem a ver com a sua vida dá tempo vamos lá enquanto o mundo passava por grandes transformações um jovem de 17 anos sonhava ser piloto de Fórmula 1 já na Fórmula 1 aprendeu a trabalhar sob pressão num ambiente onde sonhos e projetos podem ser realizados ou destruídos numa fração de segundo toda essa tecnologia Alex transformou em semente que brotou na vida de 7.500 atletas de Cristo do país incluindo muitos que jogam na seleção brasileira de futebol acompanhando os atletas de Cristo da seleção brasileira eu tive o prazer de participar de quatro copas do mundo depois de conquistar o título do tetra nos Estados Unidos o Brasil desembarcou na França sem ter participado das eliminatórias o que fez com que os críticos acreditassem que o time estava fora de ritmo e sem chance de conquistar o Mundial de 98 desacreditados os jogadores precisaram se unir para superar as dificuldades e os obstáculos nesse momento os atletas de Cristo foram fundamentais para a união do grupo nós tínhamos as nossas reuniões do grupo de atletas de Cristo tínhamos o Alex o Fábio também que era um missionário de Santos mais jogadores acabaram participando das reuniões o Doriva o Denilson o Zé Roberto o Rivaldo eu o Tafarel o Leonardo tinha bastante gente e para mim foi muito bom porque espiritualmente eu pude entender que Deus tinha um propósito da minha vida naquela copa no campo os atletas de Cristo deram a sua colaboração para levar o time até a final como César Sampaio que fez três gols depois que o Tafarel defendeu dois pênaltis na vitória contra a Holanda os críticos mudaram de opinião na final o Brasil entrou em campo como favorito contra a França mas a torcida do time europeu claro não deixava por menos foi aí que surgiram as diferenças desta para outras finais de Copa do Mundo onde estava a seleção brasileira que não apareceu em campo para o tradicional aquecimento que lista era essa divulgada pelo técnico Zagallo que não incluía a principal estrela do time a convulsão a convulsão do craque abalou a concentração da equipe inteira como leigos ele que nós que presenciamos o estado que ele estava ele ia morrer ali todos os jogadores que presenciaram o Ronaldo naquele estado convulsivo ficaram abalados nós saímos para o estádio o Ronaldo saiu para uma clínica quando nós estávamos trocando de roupa para começar o aquecimento o Ronaldo apareceu no vestiário dizendo não quero jogar vou jogar e jogou o resultado a gente conhece um sentimento de frustração muito grande mas ao mesmo tempo que tive um consolo espiritual através desse consolo que eu tive eu pus de consolar bater um papo com outros jogadores que estavam mais abatidos eu lembro do Denilson que chorava bastante até o próprio Roberto Carlos jogadores mais novos o Ronaldo que estava muito confuso um sentimento meio que de culpa enfim eu pude passar um pouco desse lado espiritual desse consolo desse conforto para os atletas a partir daí o Brasil amargou uma tremenda má fase perdemos a liderança do ranking da FIFA para a França e o segundo lugar para a Argentina nossa grande arquivale três técnicos caíram antes que o time pudesse levantar nas mãos do Filipão nos classificamos para a Copa de 2002 no último dos jogos e em último lugar no grupo sul-americano o time chega a Coreia unido e confiante mas desacreditável o primeiro jogo não foi fácil a seleção a seleção começou um pouco insegura contra a Turquia mas aos poucos ganhou moral teve lances brilhantes e acabou ganhando os sete jogos eu acho que Deus me presenteou naquele dia às vezes eu costumo dizer que Deus muitas vezes escolhe um dia para te dar um presente como você escolhe um dia para dar um presente para sua esposa para o seu amigo é, mas tomamos também um grande susto contra a Inglaterra foi o lance que eu errei mas naquele momento graças a Deus assim eu busquei forças e hoje a gente pode dizer claramente que foi de Deus foi uma das melhores partidas também que eu fiz dentro da da Copa do Mundo mas ganhar virando o placar é muito mais gostoso Brasil 2 Inglaterra meu jogo preferido que não foi a final foi o jogo da Inglaterra porque foi uma apresentação muito boa a parte defensiva foi espetacular minutos antes da final contra a Alemanha em Yokohama a gente começou a se abraçar na arquibancada como se cada torcedor estivesse desejando boa sorte ao seu vizinho de torcida e aos nossos atletas parecia que nós todos íamos entrar em campo no mesmo time depois de um primeiro tempo difícil o time desencantou o Brasil jogou muito Ronaldo fez dois gols carimbou o pentacampeonato quando o juiz apitou eu caí de joelhos junto com o Kaká e com o Lúcio e começamos a orar e passou a minha vida inteira na minha cabeça o mundo inteiro vibrou e eu também nas arquibancadas de Yokohama foi o dia mais feliz da minha vida porque eu sabia que metade da população do planeta estava de olho nessa mensagem nos quatro cantos da terra daí em diante o Brasil só andou para cima vencemos a Copa América e nos classificamos para a Copa do Mundo em primeiro lugar entre os países da América do Sul Bom, é isso aí o filme é meio longo vou cortar por aqui senão não vai dar tempo da gente encerrar bom gente então eu que pensei que a visão tinha morrido vi ela mais viva do que nunca porque uma visão quando é de Deus ela não morre morre a gente mesmo antes da visão ser cumprida tantos heróis do Velho Testamento não viram o cumprimento da visão na sua geração mas eles plantaram aquilo que seria então a gente continua achando e crendo acima de tudo que é possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte é uma linguagem e é um campo que serve não só para os atletas da seleção brasileira mas serve também para todo o corpo de Cristo participar disso eu quero contar só mais uma história aqui uma vez eu fui falar para o grupo de atletas de Cristo em Vitória e quando eu desembarquei no aeroporto a pessoa que veio me recepcionar falou olha a esposa do pastor Enéas está aqui com um congresso para cinco mil mulheres e ela me disse que você tem que ir lá dar uma palavra para ela eu sei falar para atleta o que eu vou dizer para cinco mil mulheres você tem que ir mas era a esposa do pastor e eu tenho uma dívida eterna com o meu mentor eu falei tá bom eu vou lá e quando o louvor estava rolando eu tremia eu falei meu Deus que eu vou falar para essa mulherada mas quando eu subi na plataforma Deus me deu uma palavra eu falei olha a linguagem universal do esporte funciona não só para os atletas da seleção brasileira não proclamar o evangelho é uma ordem que Jesus Cristo deu para todos os seus discípulos e por via reflexo a nós outros como diria o pastor Heber de saudosa memória meu pastor na igreja memorial é a responsabilidade de cada um de nós eu tenho certeza que tem muitas mães aqui que são fiéis ao Senhor mas tem um filho ou um marido que não querem saber de nada das coisas de Deus mas são loucos por futebol se a senhora conseguir conversar com eles na linguagem do futebolês eu tenho certeza que eles vão ouvir a sua mensagem eu mostrei um vídeo desse eu tinha levado vídeo camiseta um monte de coisa para o grupo de atletas de Cristo na saída elas compraram tudo que eu tinha levado porque elas entenderam que é possível uma pessoa que nem pratica esporte usar a linguagem do esporte para comunicar a mais importante de todas as mensagens e eu acho que o grande desafio nosso é engajar cada igreja cada membro de igreja nessa causa não a causa do esporte mas a causa de Cristo usando as linguagens adequadas para cada público alvo aqui nesse país o idioma número um é o português e o segundo é o futebolês então é um desafio que eu quero lançar para todos vocês primeiro Deus tem um plano para a sua vida um plano específico de acordo com o pacote de talentos que ele deu para você e de acordo com o campo de prova onde ele te plantou aí no seu mundo de influência o índio por todo mundo pode ser para o globo inteiro como pode ser no seu mundo de influência aí você é titular absoluto e a bola está com você para exercer esse papel fabuloso de falar das boas novas de Jesus Cristo para aqueles que te amam e que estão debaixo do seu mundinho de influência e para Deus ele não faz distinção se você é o é o Neymar que é o homem da vez agora ou se você joga lá no arranca-toco futebol clube ou se você nem joga futebol mas pode aprender a usar essa linguagem através do testemunho desses atletas para poder falar de Cristo e também para sua própria vida olha se Deus usou um maluco que andava 300 por hora para falar da mensagem de Cristo ele pode usar gente mais normal brincando e ele tem um plano maravilhoso para sua vida e feliz aquele que atina com o plano específico de Deus para sua vida nos momentos de vitória e nos momentos de derrota também porque houve um tempo da minha vida em que eu tive mais por baixo do que o diferencial de sapo só entende essa linguagem quem sabe o que é um diferencial e entende de mecânica mas é estar por baixo mesmo e Deus usa até o sofrimento como uma grande ferramenta para te transformar na imagem e semelhança de Jesus Cristo que é o gabarito nós todos fomos feitos para ser aperfeiçoados por ele e o sofrimento não é doença não é pecado é triste é duro mas é uma ferramenta eficiente é através dele que Deus nos prepara para segundas e terceiras e quartas carreiras e o importante é a gente nunca perder a fé e perceber o amor de Deus por nós que segundo Carlos Maccord o amor de Deus é mais abundante na natureza do que o oxigênio a gente aqui nem sempre tem a percepção desse amor e a minha oração é que através do Espírito Santo ele aguste os seus olhos da fé para que você possa entender o quanto Deus te ama e o quanto ele pode trabalhar na sua vida aí onde ele te plantou do jeitão que você é porque ele te criou assim porque ele tem um propósito para a sua vida e bem-aventurado quem constrói a sua vida em cima do propósito ao qual foi criado me responda uma pergunta Alex qual a velocidade que um Fórmula 1 atringe numa reta no meu tempo o mais rápido que eu andei foi 315 na África do Sul que tem uma reta bem grande agora eu estava falando com um dos pilotos atuais eles já estão andando perto dos 400 Adalberto você que é homem de jato e dos ares Adalberto é nosso acólito qual a velocidade que um jato decola 300 km por hora 300 km por hora pronto é a velocidade que esses indivíduos andavam olha Alex agora no fim disse uma coisa fundamental queridos seja no lugar onde você estiver o que Deus quer que você seja basta a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é multiforme não é uniforme não é monofocal onde Deus lhe colocou seja o que você é e o reino de Deus estará ali amém? Deus te abençoe querido uma alegria enorme ter vocês aqui amém amém no que depender de mim de você a zona sul do Recife não vai acabar como está precisamos ter esse ímpeto de falar do evangelho do nosso senhor mais do que falar procurar viver esta palavra porque nós somos impactados por aquilo que somos não por aquilo que sabemos nem pregamos vidas transformadas entrando nesse mundo aí na zona sul e as pessoas nos vendo e querendo viver essa vida que nós vivemos com o senhor Jesus não podemos negligenciar esse chamado do senhor vamos agora ter o tempo do ofertório com alegria vamos atualizar nossos dízimos e trazer nossas ofertas ao altar do senhor vem o senhor em mim habitar pois quero ser o templo Quando eu sair deste lugar que Jesus permaneça em mim Permaneça em mim Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu Quando eu sair deste lugar que Jesus permaneça em mim